Aí meu irmão, entendeu? Isso, 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 é de primeira aqui, é de primeira! Irmão, rapaz, eu já entendi uma parada desse jogo. Depois de quase seis horas jogando, eu entendi que, relaxa, relaxa, vai, vai, tranquilo. Aê, Heli, você mandou na hora certa, Heli, você mandou na hora certa. Você mandou na hora certa, porque foi justamente quando eu soltei a franga, velho. Tranquilo. O tio Japa falou que é o efeito do cogumelo. Mas meu irmão, chega uma hora que a tranquilidade não te ajuda não, velho. A tranquilidade não é uma parada tranquila. Agora eu estou te vendo em duas plataformas. Quem? Eu. Você é o bichão mesmo, hein? É. Ah, sei qual. Aí, ó. Eu não sei pra que que eu fui pegar esse bastão bosta aqui, velho. Ah, vai tomar banho? Bastão ruim do cacete, o negócio pesa duas toneladas. O negócio é minha espada aqui, ó. Eu vou catucando gostosinho aqui, devagarzinho, dá tudo certo. Você está catucando? Vou. Oh! Corno. Ó, o Bruno foi pra lá compartilhar. Isso, compartilhe. Obrigado pelo like, Wagner. Seja muito bem-vindo, viu? Nossa, velho. Nem pegou em mim. Caramba, bicho. O negócio passou por cima. Eu abaixei. A Andriele está lá no Face agora. Que maravilha, Andriele. Seja muito bem-vinda. Vai. Ó. Quando ele te acerta, você dá uma congelada. Não, eu congelo de propósito. Você está me zoando, né? Não, eu congelo de propósito. Ah, tá. Ah! Já está no papo. 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 Tá. Já está no papo, meu irmão. Já está. Ô, caceta. Cuidado. Tá fora. Atenção. Sai, demônio. Do chat. O Jatsumito chegou. Exatamente. O que é isso? O que é isso? Sai, sai fora. Sai fora. Ah, não. Isso aí deve ser pra acontecer igual no começo. Ah, o Dan falou bem assim que você não respondeu o que é esse treco aceso na cintura do... Esse treco aceso na cintura é pra isso aqui, ó. Ó. Eita. Morre, bicho. Pelo amor de Deus. É só morrer. Ah, pô. Eu estou batendo pra caramba e o cara não morre, véi. Seja muito bem. Pô, eu estou... O que é isso? É só morrer. É só morrer, é só morrer. Profissional, meu amigo. Eu sou um cara diferente. É porque eu não tenho muita mania de ficar me mostrando aqui todas as minhas supremacias. Ó, o Muleta falou que ele tá passando pra deixar um like maroto e um grande abraço pra gente. Ele acabou de sair de serviço. Ah, Muleta. Aí o papai aqui agradece, hein, meu querido. Eu gosto assim, hein. E se aparecer o anúncio aí, vê se assiste. Uh, 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 uh. Nossa senhora. Ai, nossa, meu Deus. Calma, se eu ficar aqui o maluco vai tacar o demônio. Meu irmão, eu tô nem aí, velho. Eu tô correndo. Não se... Calma aí, bebê. Paixão da minha vida. Um meteoro da paixão. Aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Agora eu não sei de nada aqui, velho. Olha só, mano. Tem muito... Vou dar o controle pra Dani e vou lá dar uma mijada. Não se mexa. Achei que era pra fazer alguma coisa. Nem respire. Eu posso conversar? Se eu apertar X, o que que faz? Você morra. Tchau, tchau. E aí, ó. Tchau. Tchau. Obrigado.